Só fecha os outros, tá? Porque ninguém vai fazer lá no posto, não. Fred, meu Deus, está aqui meu pai, filho do Fred, meu Deus. Que não sejam minhas mãos, pai querido, mas tuas mãos gloriosos e poderosos. Até 2020, a população de evangélicos no Brasil pode chegar a 100 milhões de fiéis. Com a força do dízimo, as igrejas enriqueceram e seus pastores viraram políticos poderosos. Pra me infiltrar nesse universo, eu resolvi abrir uma igreja. Fala-te, saia dele, repreendeu Jesus. Fregador Fred? Isso me levou a cada figura. Fica a mão do Espírito, santo de Deus! Só tinha um problema. Eu acreditava mais em duende do que em Deus. Quem sabe não rolava comigo o milagre da fé. Em um homem poderoso de Jesus. Pode falar a verdade. Sentiu algo, não? Aquele arrepio quente, aquela coisa tremenda? Não, arrepio quente, não. Mas... Hã? Mas, é... não. O pastor Gilson é chamado de apóstolo. Mas você fica com pena quando você bate o olho e vê que aquela pessoa, de repente, é necessitada. Não, não. Por que a pessoa necessitada traz? Porque ela sabe que ela semeando, ela tem o que colher. O cara te deu cem, ele recebe de volta quanto? A Bíblia diz trinta, sessenta e cem vezes mais. Ainda nesta vida. Você chegou a participar de alguma ação nessa sua época de envolvimento com quadrilha e tráfico? Alguma ação que resultou em morte? Morte foram várias. Isso eu acho que não pertine... Isso não me traz em levo no meu testemunho. Não me traz gratidão no meu testemunho. Toda vez que eu falo nisso, os olhos marejam, a culpa pesa. Embora o sangue de Jesus seja suficiente para perdoar os meus pecados... Chegou a matar alguém? ...para zerar a minha ficha. A fazer subir, a gente fez subir muita gente. A classe C, podendo agora comer o que quiser, está produzindo uma horda de gordos. Diminuir a circunferência das pessoas me parecia uma proposta atraente e louvável. Bom dia, pastor. Bom dia, meu querido. A gente ora pela glândula hipófise que causa obesidade. Nós levamos, às vezes, uma balança e é constatado que as pessoas perdem 5, 10, 15 quilos na hora. Eu gostaria de saber do senhor se o senhor já trabalhou com algum tipo de franchise. Se a pessoa for aprovada, depois que a igreja está aberta, ele deve mandar para a sede a décima parte da renda da igreja. Se você quer orar pelos doentes, você tem que acreditar. Você tem que ser o primeiro que tem que acreditar. O que é esse espírito imundo? Traduzindo aqui para a nossa vivência. Ô, o senhor é rei dos reis! Ô, o senhor é médico dos médicos! Se a verdade é que Deus fala com mais frequência pela boca das crianças, não podia ter melhor mensageiro de suas palavras do que a Adrianinha. Você é brava, né? Não é que eu sou brava, mas tem a autoridade que Deus me dá. Eu gosto de dizer que eu sou uma criança e eu me estou aprendendo com o meu professor. E o meu professor que me capacita... Eu, quando vi você no YouTube, eu gostei daquele estilo, sabe? Parece, parece locutor de futebol, né? Você consegue narrar um jogo de futebol? Mais ou menos. Faça para eu ver. No estilo que você prega. E é pênalti! Pênalti em cima de Neymar! E Neymar vai bater a falta, tocou driblou um, driblou dois, driblou três, me gera, vai, 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 vai driblou o goleiro, driblou e é gol! O goleiro do Santos! Eu sou o Fred. Minha profissão de jornalista me leva a situações inusitadas e pessoas diferentes. Mas eu já fui punk e um ex-punk não abre mão do seu jeito de pensar. Eu poderia ser um repórter convencional, mas eu decidi experimentar com outro ponto de vista. Nessa série, eu sou o infiltrado.